Senhoras e senhores, amanhã cai o embargo de The Last of Us Parte 2 e vai começar aqui a gameplay a partir das 9 da manhã no canal, então a gente vai zerar juntos. Amanhã tem, se não me engano, 7 ou 8 vídeos, todos com intervalo de no máximo 2 horas, então o primeiro sai às 9, o segundo sai às 10 e pouquinho, e por assim a gente vai ao longo do dia trazendo toda a história, todo esse jogo maravilhoso, vocês vão gostar com certeza. Mas sei que muitos de vocês estão com dúvidas sobre o jogo e queriam mais vídeos sem spoilers comentando sobre isso, dá pra decidir se vocês vão comprar o jogo, né, porque além do review, além de tudo, tem o pessoal que tá com bastante curiosidade, coisas que gostariam de saber, então eu fui aqui na aba comunidade do YouTube, coloquei lá pro pessoal fazer perguntas e teve bastante pergunta interessante, então o vídeo de hoje, enquanto vocês estão vendo essa gameplay de fundo, sem nenhum spoiler, com imagens autorizadas pela Sony, né, então são áreas do jogo que já foram mostradas anteriormente, Então tudo nesse vídeo vai ser totalmente sem spoiler, apenas pra conversar e tirar dúvidas que vocês mandaram lá na aba comunidade, obviamente não deu pra responder todas, mas muitas delas já vão ser respondidas a partir de amanhã com a história do game, certo? Só importante, de novo, a partir de amanhã, 9 horas da manhã começa, é o primeiro vídeo e o segundo é às 11 e por assim vai, acho que é isso, se não me engano, a gente vai 7 ou 8 vídeos e a gente vai levar 3 dias pra zerar o game completo, certo? Bom, vamos começar com as perguntas, a primeira pergunta é irmão do Killer Shinnok, e perguntou o jogo tem quantas armas, se controlamos mais de um personagem, quantos tipos de infectados tem? O jogo, eu não sei exatamente quantas armas tem, né, obviamente que eu não contei, mas tem uma variedade legal, uma variedade que vai desde um range mais agressivo pra de perto, tipo a escopeta, silencioso de longe como o arco, ou pistolas com silenciador, Então é praticamente a mesma gama de armas que teve no The Last of Us 1, com algumas adições, mas eu acho que o ponto principal não é a quantidade de arma em si que você vai ter no jogo, mas a quantidade de usos que você vai ter dessas armas, né, a variedade de alternativas que você vai ter, de upgrades, de montagem, de builds, mas por base, apesar de algumas adições, grande parte das armas são as armas que a gente jogou no, quem já viu, no The Last of Us 1. O Wesley Terciotti perguntou se o jogo roda bem no Playstation 4 Fat, pois ele tem a versão do console e tá com medo disso. Olha, eu não joguei, eu joguei o meu no Playstation 4 Pro, mas eu vi comparações na internet jogando no Playstation 4 Fat, né, na versão antiga do Playstation 4, e funcionou muito bem. Eu acho que o principal, obviamente que tem uma diferença gráfica, evidente, mas não é nada muito grande, né, então normalmente algumas texturas vão ficar um pouquinho mais embaçadas, mas oficialmente não é nada que vai te atrapalhar. E o mais importante é que ele não tem queda de frames, tá, tem comparação na internet, então vocês podem procurar aí, é só você ir ali na busca e colocar PS4 versus PS4 Pro, e colocar também o The Last of Us 2, né, que aí você vai ter a comparação do jogo e você vê que não tem queda de frames, então a sua experiência não vai ser atrapalhada, é óbvio que a melhor experiência tá no Playstation 4 Pro. A NoobisBR perguntou se houve algum downgrade ou está realmente como nós vimos nos trailers. O jogo tá tão bonito quanto a gente viu, talvez até um pouco mais, mas assim, eu, né, não, qual que é a maior dificuldade de responder essa pergunta? Eu assisti a maioria dos meus monitores e tal, mas quando você vai jogar o jogo, né, com a resolução máxima, com 4K, o console rodando sem a compressão do YouTube, porque o YouTube, ele dá uma estragada na imagem, né, principalmente as coisas que a gente viu em stream e tal, então quando você joga sem essa compressão, ficou mais bonito. Eu não percebi downgrade, mas também temos que lembrar que muitas das coisas que a gente viu, né, que a Sony já divulgou eram cutscenes, né, não eram cenas de gameplay, tem muita gameplay também, então, respondendo sobre a parte da gameplay, eu achei ele mais bonito jogando do que eram nas cutscenes. Lembrando que o jogo já vai ter alguns patches logo no começo, logo no lançamento, mas o que eu joguei foi realmente muito agradável, é um jogo impressionante, assim, a impressão que dá é que ele não é um jogo de Play 4, sabe, isso é bem engraçado, assim. Assim como a Naury Dog surpreendeu no The Last of Us 1 lá no Playstation 3 e, tipo, elevou a qualidade gráfica do console ao máximo, agora eles fizeram de novo com o The Last of Us parte 2. O Carlos Macedo perguntou se os personagens secundários são bons. Carlos, eles são excelentes, excelentes não, eles são excepcionais. A história é muito ampla, né, então no The Last of Us 1 eu sinto que a gente tinha um foco muito maior, que era a ideia do jogo, né, no desenvolvimento do relacionamento entre Joel e Ellie, e no arco de transformação do Joel. Vai ter assim que a gente terminar aqui o jogo, eu vou fazer um vídeo só pra falar sobre o arco de transformação do Joel, eu tô apaixonado pela transformação do personagem, sabe, ao longo de todos esses anos aí com esses dois jogos, mas eu acho que é um ponto muito importante da gente frisar que o universo secundário, né, os personagens secundários do The Last of Us 2 são muito ricos, tem histórico, tem histórias, tem passado, então eles enriquecem muito o universo sim, e é muito, o jogo ainda tem grande foco, obviamente, em Ellie e Joel, que são os protagonistas desde o primeiro, mas ele tem uma amplitude de personagens que deixa o universo muito rico. O Eric Bran perguntou, o que você achou sobre as animações e as interações com o cenário do jogo? Cara, eles conseguiram, apesar de simples, tá, não é uma reinvenção da roda, mas é a otimização dela, a qualidade da sua interação com os ambientes é muito legal, mas não mudou muito o primeiro jogo, você abre algumas gavetas, alguns armários, tem itens dentro, quando o assunto é combate, aí é outra história, né, o jogo adicionou mais verticalidade no jogo, e quando eu digo isso eu falo por quê? Porque a Ellie pode, por exemplo, deitar agora, que é algo que a gente não fazia nos outros jogos, né, a gente tem essa variação de andares, então muitas vezes a briga pode acontecer em vários andares, os seus inimigos podem estar no andar de baixo, você está no andar de cima, você está no subsolo, então você tem uma rotação maior de ambiente, e é muito legal, porque você esbarra nos props, eles fazem barulho, eles alertam os seus inimigos, então tá muito legal, tá muito rico, mas ainda assim é muito simples, não é nada que, de novo, eles não reinventaram a roda, mas eles fizeram ela funcionar muito bem. O Juan Alberto perguntou, gostaria de saber sobre o grau de realismo, o quão realismo podemos esperar? Estilo Red Dead 2. O The Last of Us 2, ele é um jogo de ação, né, então obviamente que ele tem as características de um jogo, então você vai tancar alguns tiros na dificuldade normal, até mesmo na hard, então você vai ter uma acústice bem simplificada, né, então você vai pegar comidinhas no jogo, elas rilam, então tem aquelas características de um game de ação. Agora, a questão de realismo, isso é muito imerso, né, eu até fiz um no meu review, que tá aí já disponível no canal e vocês podem ver, eu cito como é engraçado a sensação de que você, quando você entra num combate com um adversário seu, ele não parece ser uma máquina, ele parece ser um outro, de fato, uma outra pessoa, sabe? Então, as reações dele, o sangue, os machucados, então tudo isso dá um grau de realismo muito alto, e eu acho que deixou o jogo muito da hora, porque é um realismo que beira, que aumenta a imersão no jogo. O Spider Legendary, no jogo é possível que algum bug atrapalhe na gameplay? Sim, Spider, é possível. Eu consegui fazer uma jogatina praticamente lisa, mas tem criaturas que é o One-Hit-Kill, e criaturas que são One-Hit-Kill, mesmo na dificuldade normal, são complicadas. Por quê? Porque eles encostam em você, né, um hit, um hit, encostar em você te mata. Então, se o personagem, se um inimigo, que nem eram os instaladores no primeiro jogo, você lembra? Então isso pode ser um problema, principalmente em dificuldades mais altas. Então, às vezes que eu morri pra criaturas One-Hit-Kill, é porque eu decidi arriscar alguma coisa, então uma estratégia diferente, ou desviar muito em cima da hora, e aí o hitbox foi um pouquinho maior, sabe? Mas praticamente foi o único bug que eu enfrentei, mas pode atrapalhar, principalmente se você for jogar um modo permadef e tal, enfim. Então, é o ponto mais complicado, eu acho que são essas criaturas de encostar em você e te matar, e isso pode ser um bug que talvez atrapalhe a experiência. O Sildan Lima perguntou, Em relação ao primeiro da Last of Us, a jogabilidade mudou para o Part 2? Não, ela é a mesma jogabilidade, mas ela é muito otimizada, ela é mais complexa, você tem mais movimentos, você tem miras em armas melhores, então é como se os personagens tivessem evoluído, sabe? Então, as coisas, as mecânicas funcionam melhor na mão deles, mas por base, praticamente as mesmas mecânicas. O João Vitor Aquino perguntou se o jogador também vai poder ter um cachorro para atacar os inimigos. vai poder ter, dar um grau de decisão, né? E isso não, você não escolhe se você vai ter um cão ou não, mas dentro da história do jogo, dentro do desenvolvimento do game, sim, vai ter momentos que você vai ter um cão do seu lado, mas não é que você pode, não, você vai ter, esse é o fato. O Wilber Lima perguntou, vai ter alguma variação de zumbi além das espécies terrestres, tipo zumbi na água, zumbi que voa? Não, são as mesmas criaturas, tem novas criaturas, mas elas seguem bastante a base de seres humanos infectados, então tem variações, tem mais criaturas, tem mais infectados, mas eles não vão ter, tipo, um infectado que voa, infectado a água, nada disso. Felipe Gears perguntou se tem muitos flashbacks, quer dizer, Felipe, tem sim, grande parte da narrativa do game é baseada em flashbacks, eles, na sua maioria também, são interativos, então você joga esses flashbacks e é muito, muito, muito foda. O Taosplayer perguntou se o jogo foi o que eu esperava, e na real o jogo superou as minhas expectativas. Eu sabia que ia ser bom, eu tinha muita fé nesse jogo, eu apostava nele, mas toda a experiência foi muito melhor do que eu esperava. Os dias que eu passei jogando, que eu fui zerando esse game, a minha vida meio que deu uma travada, eu só conseguia pensar no The Last of Us, eu só conseguia falar sobre The Last of Us, eu só conseguia jogar The Last of Us, eu ainda estou me recuperando de tudo isso, mas sim, superou a minha expectativa, foi uma imersão incrível, eu recomendo muito fortemente. Giovanni Viana perguntou, você consegue uma arma boa no início do jogo ou só no final como no 1? Você consegue boas armas no começo do jogo, mas você upa as armas, né? Então pra você ir melhorando as armas, é aquele mesmo sistema de mecânica que teve no primeiro game, então no final, obviamente, quanto mais avançado você tá na história, melhores ficam as armas, mas você vai ter desde o comecinho acesso a armas muito boas, como escopeta, rifle, arco e rifle de assalto. No começo das histórias você tem a arma, só que obviamente com o longo do tempo ela fica melhor. E pra fechar, a pergunta do Aaron Hommel, ele perguntou se tem o modo multiplayer, Aaron. Ainda não, irmão, ainda não tem, mas a Naughty Dog já anunciou que vai ter o modo multiplayer, eles vão colocar em breve. Então o foco inicial deles é no modo single player, é na história, e eu estou muito ansioso, porque não sei se vocês lembram, eu joguei aqui o modo facções do primeiro The Last of Us. É muito bom, eu tô muito empolgado, eu espero que em breve o multiplayer entre, porque vai ser... Mano, eu tenho certeza que vai ser animal. Esse jogo tem de tudo, o combate é muito bom, é muito fluido, então eu tenho certeza que vai ser uma bela experiência o modo multiplayer. Senhoras e senhoras, a gente vai acabando por aqui esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou não esquece de deixar o seu like, se você assistiu até aqui, é porque você tá interessado, e aí a notícia pra você é que amanhã, a partir das 9 horas da manhã, dia 18, 9 horas da manhã, começa The Last of Us parte 2 aqui no canal, eu espero vocês aqui, tamo junto, um beijo, que é nóis e tchau! Tchau!